Fala Henrique, tudo bom? Fala Lucas, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Rapaz, esse fim de semana aqui, choveu muito em Recife, em 36 horas, da noite da sexta-feira 9 até a manhã do domingo 11, foi registrado 232 milímetros de precipitação, e aí a cidade alagou muito em vários pontos, aqui é muito comum de acontecer. Caramba! Aqui em Manaus é da mesma forma, Lucas, o processo de urbanização nas décadas de 60 e 70, período da instalação da Zona Franca de Manaus, foi muito desorganizado. A população da cidade dobrou em pouco tempo e o poder público não conseguiu manter o planejamento urbano. Com isso, vários problemas surgiram, principalmente drenagem. Pois é, eu me lembrei logo das aulas de drenagem urbana, e também da aula da professora Emília, e veio na minha cabeça aquele gráfico da Organização Meteorológica Mundial, que mostrava os aumentos dos eventos extremos no mundo, desde 1980, e só aumentam em intensidade e em frequência. É, Lucas, eu também lembro de um dado da aula referente aos custos econômicos de eventos climáticos extremos no Brasil, que entre os anos de 2002 e 2012, custaram 355 bilhões ao país. Pois é, Henrique, esse tema também me faz lembrar, especificamente, das aulas do professor Jaime, em que os sistemas de drenagem das cidades, inicialmente, foram projetados com o conceito sanitário e higienista. Tu tá lembrado? Demais! É aquela história, um sistema que prevê a rápida expulsão das águas pluviais e afrentes urbanos da cidade, e agindo localmente, transferindo o problema para a Jusante, no exato termo de drenar a água. Pois é, mas a gente precisa cada vez mais do conceito de manejar a água. E, a partir disso, também surge o conceito ambiental de drenagem, com soluções compensatórias e ambientais. Eu conheço bem sobre esse assunto. Esse é exatamente o conceito de sistema sustentável de drenagem, que é uma ótima alternativa na melhoria do equilíbrio ambiental das bacias hidrográficas, principalmente as urbanas. Tu sabe que existem vários sistemas que podem ser utilizados, né? Sei sim, Henrique. Tem os pavimentos permeáveis, os semipermeáveis, os reservatórios de detenção e retenção, tem os telhados verdes, As faixas gramadas, as trincheiras de infiltração, as valas e valetas de infiltração, os postos de infiltração e, com certeza, outros. Pois é. São soluções que surgem e buscam aproximar as características com as existentes durante a pré-urbanização das bacias. Tu tem conhecimento do seu pavimento permeável? Rapaz, não tenho muito, não. Eles fazem parte dos sistemas compensatórios de infiltração, possibilitando a infiltração das águas pluviais para o subsolo. Tô te mandando uma foto desse pavimento pra tu ver. Caramba, muito interessante, Lucas. Esse tipo de pavimento, ele age normalmente no controle de pico e do volume do escoamento superficial e no controle também da poluição difusa. Além disso, quando a água infiltra no solo, ela promove a recarga das águas subterrâneas. Rapaz, isso com certeza é conversa pra muito mais tempo. Depois a gente se liga e conversa novamente, Lucas. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto